Nós viemos do Brasil, meu nome é Robson, eu sou a Frenchella, viemos do sul do Brasil e eu estou gostando muito aqui da viagem, cansando, né, porque eu tenho rasmo e outros problemas, de lesão e tudo mais, mas eu acho que quem tem uma saúde melhor pode até tentar subir dessa de caminhada, não sei, mas enfim, estou gostando muito, é um lugar muito místico, muito espiritual e muita história para contar e muitas coisas. Eu acho que estão perdidas, espero que se achem aí através de pesquisas e tudo mais. É realmente impressionante, pessoal, e todos os guias, pessoal, todos muito atenciosos, então vale a pena. É, o pessoal é sensacional da empresa. É, realmente vale muito a pena e é isso aí, tem que vir para ver. Valeu.